Bom dia galera, Rodrigo aqui do Criatório Neves Mostrando pra vocês aqui como está ficando as baias Hoje a gente vai bater o piso Do lado de fora aqui, vamos fazer um ressalto aqui pra água não entrar E olha só Como é que está ficando legal, o piso já está todo nivelado aqui Aqui falta o finalzinho Essa parte também está toda nivelada E aí nós vamos Bater o piso hoje Olha só Vamos dar uma andadinha por ele aqui Fica bacana Fica excelente Andado lá de fora aqui Mostrar o telhado O telhado já está todo posto Todo no local Agora o piso Então vamos fazer daqui pra lá bai Esse mato aqui nós vamos eliminar e plantar uma grama aqui Isso aí no próximo momento E aí já vão estar aptos aí a poder atender o pessoal Que liga aí, entra em contato querendo ovos Ó Comprou outra baia ali Ali já está uma grama já formada Já dá pra Ficar um tempo É isso aí ó Vamos fazer aqui o A basezinha aqui pra poder Não entrar água É isso aí ó Olha que está ficando bacana Aqui ó A terra aqui nós Ainda temos que jogar Vou ter que jogar lá A areia ali que vai Bater o piso com ela Aqui é a entrada Essa entrada aqui ela vai modificar tudo Essa parte toda aqui nós vamos eliminar Esses cercados aqui Eliminar tudo que está aí Deixar aberto Pra quem chegar Já chegar e ver as baias Já chegar e ver Ver tudo Né Um vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como está o andamento aqui A gente tem dúvida Tem curiosidade aí De ver como é que está Valeu gente Um abraço Até mais